E aí galera, beleza? Febatista aqui. E bom galera, estamos aqui na noite 2, na Night 2 do Five Nights at Freddy's 4 galera. Sim, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer muito ao feedback que vocês me deram na minha teoria do Five Nights at Freddy's. E se você não viu a teoria e quer conhecer a história de Five Nights at Freddy's 4, não se esqueça de checar o link na descrição do vídeo. Sim, então vamos lá. Noite 2 é o começo, ainda é o começo. Opa, você viu que já apareceu o robôzinho ali, a gente não pode deixar o robôzinho ali aparecer. Temos que ficar ligado na respiração, temos que ficar ligado em todos. Ok, né? Beleza. E vamos ver se a gente consegue achar um dos easter eggs que eu falei no vídeo, que é olhando pra trás. Às vezes aqui galera, pode aparecer pílulas, flores e até bolsa de sangue e de soro. Outra coisa a mais que incrementa a teoria do coma. Meu, genial, genial a teoria galera. Também eu demorei... Você viu que eu demorei 12 horas pra fazer aquilo? Foi 6 horas pra preparar o roteiro, juntar as informações e 6 horas pra editar. Rapaz, foi doido, foi doido. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E se você quer mais Five Nights at Freddy's no canal, não se esqueça de deixar o seu like e o seu favorito. A gente tá esquecendo aqui do Foxy também. Beleza, ó, eu também tô dando uma... Né? Tô tentando diminuir. Beleza, nada aqui do lado. Desse lado. Beleza. Também, né? Uma hora da manhã é aqui. Quem tá acordado uma hora da manhã? Não tem nada uma hora da manhã. Beleza, vai pra lá. Vai pra lá. Nada aqui. Olha pra trás. Nada. Duas da manhã. Eu já tô ficando com aquele cagaço. Normal. Calma, para. Beleza, ele tá lá. Nada aqui. Nada ali. Tá, 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 tá. Eu pensei que indo embora, ele ia embora também. Mas beleza, calma. Vamos lá. É, eu tô tentando fazer um teste, galera, de como counterar o bicho que aparecer. Tô tentando entender, galera. Beleza. Vamos lá. Porque eu tava vendo uns vídeos, tinha muita gente que fazia assim, ó. Abria, aí aparecia o bicho, ele fechava e ia embora e pronto. O bicho não tava mais lá. Mas eu acho que pra mim não tá dando muito certo, não. Galera, me falem a sua estratégia de como jogar Five Nights at Freddy's. Fala assim, Fê, eu tenho uma estratégia muito boa que anda funcionando. Aí você comenta aí embaixo. Vamos ver se no próximo vídeo. Se vocês quiserem também, galera. Se vocês querem que eu continue, também comenta. Que eu sei que vocês gostam de levar, de ver eu tomar um sustinho, né? Normal, acontece, acontece, acontece. Acontece. Beleza. Ah, beleza. Meu, eu tô achando muito doido jogar Five Nights at Freddy's 4 agora que, tipo, eu entendi a história, assim. Teve coisas que eu errei na teoria? Teve algumas informações que eu errei. Teve. Mas, normal, normal, normal. Acontece, acontece. Teve algumas informações que não bateram, como foi falado, mas, né, faz parte, galera. Tá, eu sei que a Tica tá ali. Eu não vou lá agora, não. Você viu que eu já fui embora daquela sala ali. Eu só tô com medo de ir pra trás e ela tá lá. Mas, eu acho que... Susto, travou aqui. Eu pensei, meu Deus, já vem um bicho. Mas, pelo que eu acho, a gente não leva Jump Scare aqui... Aqui... Leva, sim. Leva, 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 leva. E do Cupcake. Uh! Uh! Eu pensei que a gente não levava, não. É, cara, é o Cupcake que veio aí, Cupcake que veio aí. Vamos de novo, essa noite dois tá brava. Essa noite dois tá brava. Tá, tá difícil. Vamos lá. Nada ali. Beleza. Nossa, às vezes meu negócio buga. Olha pra trás. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vamos esperar. Espera um pouquinho. Vai pra trás, vai pra trás. Beleza. Vamos ver se o do Bonnie a gente também leva, leva Jump Scare, tipo... O Bonnie vai atacar um Cupcake na gente também? É, Bonnie, eu sei que você tá aí, viu? Uh! Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu, eu preciso achar algum jeito. De matar esses bichos. Eu não posso pegar algum telefone e dar na cara dele. Eu não posso matar ele. Calma, eu, eu... Nossa, eu tô... Eu tô imaginando vocês comentarem... Seu lixo! Não, 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 não. Estou... Estou fazendo uma pesquisa, galera. Estou fazendo uma pesquisa sobre a qualidade da carne... Da carne aqui do... Do Freddy Fazbear Pizzaria. Beleza, a gente tá num quarto bonito. Queria ter um quarto assim, grande. Beleza, nada aqui. Beleza. Esse meu Ctrl, eu não sei se é o meu teclado, mas tá com meio problema. Ele não tá... Ele não tá funcionando como normal, galera. Beleza. Vamos olhar. Eu vou, eu vou ficar olhando todas as salas. Não tô nem aí, não. Não tô nem aí, não. Beleza, acalmou. Vem pra cá. Nossa, eu pensei que tinha visto alguma coisa lá no fundo. Tá, deu uma... Deu um lagzinho. Deu um lagzinho. Calma. Foi alguma movimentação estranha? Observa bem, beleza. Uma hora da manhã. Olha ali, né? Sempre bom. Não sei. Eu não sei se na noite dois ainda tem o... Começa a ter o Foxy. Porque o Foxy, galera, se você abrir o... Como é que eu posso dizer? Se você abrir o armário, vai ter um bonequinho do Foxy. Um... Um... Um push... Push Foxy. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome. E... Às vezes tem ali, se você... Dependendo da noite. Eu não sei por que, mas tá dando umas travadinhas aqui. Como assim? Beleza, nada aqui. Normal. Acontece. Uma hora da manhã. Beleza, nada. Tô achando estranho. Beleza. Olha pra trás. Ok. Olha pra esquerda. Ok. Olha pra direita. Ok. Beleza. Nada aqui. Olha pra esquerda. Duas horas da manhã. Nada. Pera aí. Olha pra trás rapidinho. Nada. Acho que eles tão descansando, galera. Eles tão... Eles tão de férias, galera. Eles tão de férias. Eles tão trabalhando na pizzaria ainda. Hoje teve festa de aniversário lá. Então eles tão trabalhando até tarde aí nessa festa. Eu tô olhando tanto pra trás que nem dá tempo do bicho dar risadinha. Beleza. Pelo jeito a festa de aniversário tá demorando, hein, galera. Começa a ficar escuro por causa do bicho de trás da gente. Calma. Três da manhã. Desgraça. Eu pensei que ele tinha ido embora. Meu Deus. Que bicho chato. Ô. Bicho tá difícil. Esse Fred é esse safado aí. Se não fosse pra ele, eu ficava lá meia hora segurando a porta assim, ó. Nossa, ô. A gente levou do cupcake, levamos do Bonnie duas vezes. Só faltou levar da tica normal, né? Porque, né, o do cupcake é da tica, mas tudo bem. Ahn... Vamos dar uma última olhada aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Até bater a porta. Bater a porta três vezes. Tica, tica, tica. É, galera. Não funcionou o ritual da tica. Beleza. Será que funciona o cu do Bonnie? É assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Não, não funcionou. Beleza. Vamos ver com o Foxy. Foxy, Foxy, Foxy. Uh. Ia ser legal se desse alguma coisa. Nossa, eu não sei se eu ia entrar em colapso ou se eu ia começar a dar risada. Nossa, eu tô imaginando a cena. Beleza, nada. Ah, faz isso às três da manhã aqui. Eu não sei se eu abro a porta. Falaram pra mim fazer isso até ouvir passo. Eu não tô ouvindo nenhum passo. Ah, é agora. Até ouvir passo. Eu tinha ouvido passo. Mas, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E não se esqueça de ver a teoria aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Fui!